Fala, pessoal! É, a gente tava tentando preparar um vídeo de mod, mas não rolou, tá? A gente vai mostrar mais ou menos o que aconteceu, o processo, o porquê deu errado. Também vamos aproveitar aí pra responder algumas perguntas que vocês fizeram aí. Eu sei, eu não dou tanta atenção no comentário, eu não respondo vocês. É porque eu não tenho tempo, eu até leio, mas eu não consigo responder. Do nada, pensa, um canal que tinha, sei lá, 30 mensagens, começou a vir 100, 200. Então, eu até tentei responder ali, mas quando eu vi que eu pedi, eu falei, é melhor a gente sempre direcionar pra vídeo. Então, se você tem uma dúvida, deixa a mensagem aí. Se for interessante a gente achar que vai abrangir mais pessoas, vai responder mais pessoas, a gente vai escolher ela e vai julgar aqui no vídeo, tá bom? Fica até o final que a gente vai mostrar porquê esse mod não deu certo até o prezado momento, beleza? Então, aqui não é bem uma pergunta, mas uma afirmação, e é o do Kaite. Acho que é assim que se fala. Sabe o que é mais incrível? Os chinas estão vendendo uma RX 580 de 16GB. Então, a gente já comprou essa placa, vamos fazer teste e aqui o review. Daquele jeito que vocês sabem, a gente promete bastante, começa e não termina. Fala que vai testar no The Last of Us e não faz. É que assim, na nossa alimentação, no nosso tempo aqui, porque a gente tem placas pra consertar, né? Tem coisas além de só o canal no YouTube. Então, assim, a gente comprou essa placa, a gente vai fazer um review dela, como eu expliquei, do nosso jeito, do jeito que dá. Por quê? Porque no próprio teste interno nosso, a gente viu que dá pra fazer uma placa fake. Pegou uma... Era Safari também. Era Safari. Acho que era... Não sei se não, não sei se é Safari. Mas assim, a gente pegou uma placa Safari e ela era nativa 8GB. A gente conseguiu, pelo hexadecimal, pela edição da BIOS, colocar ela pra 32GB. E aceitou até 40GB. Até 40, tá vendo? Eu fiz junto com ele, mas foi mais ele, então ele tá mais entendido do assunto. Então, assim, é possível que os chinas estão vendendo a placa 16GB, mas na verdade é 8GB. Só que assim, a gente só consegue afirmar quando pegar a placa e analisar os modos de memória. Porque a gente imagina que ela tem que ter memória atrás e na frente, né? Ela tem que ter memória atrás aqui do PCB de 1GB cada. Aí totalizando 16 modos de memória e aí dando o giga. Se for isso, tá tudo certo. E claro, depois a gente vai fazer... É outra promessa aí que talvez não aconteça, mas depois a gente vai fazer também uma nossa. E aí mostrando passo a passo como o China chegou a esse feito, né? Porque não é só colocar a memória e fazer a BIOS. Essa BIOS, eu imagino que a AMD não fez. Então eles, talvez assistindo o vídeo nosso, não sei, da 5.600 XT, pegaram ali toda a teoria e montaram a placa. É, cara, ele já era. É, então fica aí. Ah, lógico, né? Se inscreve no canal, se você tá vendo esse vídeo aleatório. Dá o like e deixa todos os sininhos ligados. Porque o YouTube, eu já percebi isso. Eu acho que você que utiliza a plataforma pra assistir o vídeo, percebeu. Ele vai liberando vários tipos de sininho. E se você não for completando esse sininho toda vez que ele lança, você deixa de acompanhar certos canais. Se você acompanha aqui o conteúdo e quer sempre ficar notificado quando a gente lança um vídeo, se inscreve no canal e deixa todos os sininhos ativos. Porque senão, possa ser que o YouTube comece a atualizar esses sininhos. Você começa a não receber. E vai achar até que a gente parou de produzir vídeo, o que não é verdade. Então, o próximo aqui é do Felipe. Só por curiosidade, seria possível diminuir a memória de uma placa? Então, vamos lá. É possível, só que assim. Algumas sim, outras não, porque a gente não tem acesso. Tá, vamos lá. Aquele mod que a gente fez lá na Hardtech, 3060 de 8GB pra 12, nada mais que a gente desbloqueou, descapou uma placa que tava exatamente assim. Então, a NVIDIA, ela fez, ela capou a placa, ou porque tava faltando o modo de memória, ou porque ela queria encaixar no mercado uma 3060 mais fraca, né? Eu não fui a fundo procurar a história dessa placa, mas o fato é que ela fez isso que você falou se era possível. Tirou o modo de memória, então de 12GB a placa passou a reconhecer 8. Tem um lance também que a gente faz pro reparo. Então, a gente recebe uma placa aqui com o canal de memória queimado, e aí a gente coloca uma BIOS ali, coloca um jeito ali que aquele canal de memória ali vai ser desligado. Então, vai ter o A1 e o A0. No chip, no MCU do chip, tá com defeito, tá queimado. Pra gente não jogar esse chip fora, não condena essa placa, a gente utiliza desse jeito aí, desliga o canal da memória e aí ela volta a funcionar. Óbvio, vai perder performance igual a 3060 de 8GB pra 12GB. Ela perde performance, só que pensa, uma 3080 aconteceu isso, vale muito a pena o reparo. Por mais que ela vai diminuir a performance, ainda é uma 3080, ela ainda vai funcionar bastante forte. Óbvio, não vai ser como uma original, mas você não deixa aí de comprar uma outra placa. A gente fez numa 3090, tem 31 mês. Chegou aqui uma 3090, 24GB, a gente desligou ele, foi pra 20. Nessas placas que tem muita memória, o ruim é que assim, você desliga o canal A1 e A0, perde o quê? 4GB, perde bastante, mas ainda é aceitável. Teve uma época que o pessoal do Over, da 980 Ti, se não me engano foi o Jackson lá, o Jackson que, salve Jackson, que é do Teclab, falou comigo que na verdade a Titan era 12GB, 980 Ti era 6GB, os caras estavam editando a BIOS da Titan pra correr em 6GB, porque o GPU funcionava melhor, não sei por qual razão. Aí eles estavam fazendo isso. Então tinha a Titan que você pegava com 6GB, tinha os módulos, mas era desligado. Só que aí, nesse caso, eles quebravam pela metade. Então 12GB virava 6GB. Nas AMDs a gente também consegue fazer. É, nas AMDs eu consigo fazer. Nas Polaris pra trás, se chegar a placa aqui com o canal queimado, a gente fez um estudo ali baseado em... Serasa, me ligando. A gente fez um estudo ali baseado em algumas informações até de fora do país, e funcionou. Todas as placas da Polaris pra trás da AMD, que vai ser R9, 270, 280, por aí vai, elas permitem você fazer esse corte na BIOS. A placa perde um pouquinho de desempenho, mas funciona, serve pro reparo também. TV cultura, ó. A gente... TV cultura. Tá virando cultura agora. A eletrônica também é cultura. É, leitura. Ó, a eletrônica também é cultura, hein. A gente tá com a TV cultura e ele falou assim, ó. Qual a diferença dessa HC16 para a 14? Às vezes faço um overclock aqui em casa e coloco em 2000 e 16GBPS efetivo, né? Ele falou, isso é save-se. Aí ele fala, isso é safe, né? Sem perigo de estragar, já vi muitos falando que não dá nada. É, você tem uma memória a GBPS, né? Nada mais é que a diferença ali é de frequência. Então, uma é mais fraca, uma foi desenvolvida pra rodar a 14 mil e a outra foi desenvolvida pra rodar a 16 mil. Quais são as diferenças delas? Basicamente são essas. Só que aqui eu vou falar um caso. Tavam lançando coisas mais fracas, que na verdade eram mais fortes. E eu fiz até um vídeo aqui, não ficou tão popular na época. Eu achei até que ia ficar, porque foi um tanto de uma descoberta. Que foi quando eu descobri que 2070 Super tava vindo só o modelo Fowder, tá? E não sei se foi todos os modelos Fowder. O que eu peguei veio, tá? Isso eu posso confirmar que tem até vídeo gravado. E parece que teve umas 2060 Super com chip de 2070. Isso aqui eu já confirmei direto. Veio várias placas aqui assim e eu confirmei direto. A AMD tava lançando umas placas que eu não lembro qual que era a geração. Eu acho que inclusive era 5700 XT. Faz o quê? Que a AMD tava lançando. E daí por isso que a... Sim. Se eu não me engano, eu posso tá falando errado que eu não lembro da época. Foi em 2000. Mas é mais ou menos isso. Elas são o mesmo ano ali. É o mesmo ano ali. Então tipo assim, a AMD tava lançando uma placa e a NVIDIA precisava posicionar ali na... Porque é concorrência, né? Eles vivem lançando uma, outra, passa, outra, passa, por aí vai. Eles precisavam colocar uma placa ali. Só que eles não tinham chip pronto de 2070 Super. Ou até a SMC atrasou, ou sei lá o que aconteceu. Aí a NVIDIA pegou e começou a sacrificar o chip de 2080 normal pra virar 2070 Super. E aí montaram as 2070 Super Founder, né? Que foi uma das primeiras que lançou. E aí ela posicionou no mercado. Nesse vídeo que eu gravei, eu consegui, fazendo update de build, mexendo os resistores trap, voltar ao 2080 e a placa funciona normal. Sobe o CudaCore, sobe o desempenho e vai funcionar bem. Possa ser, não tô falando que é o seu caso, mas eu já vi casos acontecer, que você tem uma HC16, tá carimbada com uma HC14, e por isso que quando você faz o over não dá diferença, não dá artefato, não dá nada, tá? Mas possa ser que não. Então, tipo assim, eu vim aqui afirmar que é safe, que é tudo bem, eu posso estar equivocado, e se uma pessoa falar que tem uma HC14 e faz isso, e tá safe, ela pode estar equivocada exatamente por essa razão. Possa ser que ela tenha uma HC16, carimbada com a HC14, e você não. Ou vice-versa. Então assim, é difícil afirmar essas coisas, tá? Eu consigo afirmar que sim, 1 e 5 era pra virar 1 e 7, ele virou 1 e 5 por algum problema ali, ou até mesmo posicionamento de mercado. E aí esse 5 ele vai fazer muito over, vai ser muito melhor do que um outro i5, porque aquele determinado i5 foi feito pra ser um processador mais forte, mas por posição de mercado ali, rebaixaram ele pra ele entrar no mercado. Um caso, como eu já citei aqui no vídeo, a 3060 de 8GB, ela ali foi posição de mercado. A NVIDIA queria uma placa 3060 um pouco mais fraca que a outra, e lançou aquela. Mas ela sim, ela é uma placa normal de 12GB, só desativada, só tá capada. E a NVIDIA faz isso a todo momento, na série Turing. É, e isso aí é o que a gente técnico, mod, assim, a pessoa normal consegue, tá? Mas ela, o que ele vai falar agora, ela dentro ali, ela consegue fazer muito mais. Tipo, a Turing, ela tem um chip lá, que no caso é TU106, você vai jogar em TU106, vai te dar uma aba no Tech Power Up. E se você entra nessa aba, esse chip ele pega desde o RTX 2070 até o GTX 1650. Então, no mesmo silício, eles conseguem projetar diversos tipos de placas diferentes. Teve um caso, acho que a gente comentou, acho que no outro vídeo comentou já, que é o caso da 3080T de 20GB, né? Que virou 3090, os caras riscou lá o chip. Então eles têm acesso a fazer isso. Eles têm acesso ali, a gente não, a gente... Então, a gente até comenta, né? Que tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente pesquisa, tira na unha ali, usando o osciloscópio, multímetro, gravador de BIOS, pesquisa. Porque pensa, gente, às vezes eu até vejo pessoas escrevendo no comentário aí que a gente tem informação privilegiada. Meu Deus, não tem como. Se uma empresa, como a NVIDIA, a MD, ou até mesmo o fabricante, nos fornecesse algo, a gente nem poderia fazer vídeo. Porque é tudo NDA, é tudo contrato. Então tudo que a gente posta aqui, é porque a gente descobriu, não deve nada pra ninguém, não tem roubo preso com ninguém. Então a gente solta aqui e vida que segue. Já, não sei se tem esse tipo de pergunta, mas já falando, tudo que a gente posta aqui, a gente descobriu na unha. Ou foi pesquisando no foro russo, no Google, ou achando num reparo, ó, esse reparo aqui deu certo por causa de tal, e vai agregando conhecimento, tá? Mas informação privilegiada a gente não tem, tá? Se a gente tá chegando nesse nível de ter esse tipo de comentário, é porque a gente tá estudando bastante, hein? Até porque essas informações aí vem... Peraí, peraí, ó. Até porque esse tipo de informação vem com segredo de justiça, né? Isso aí dá até processo, velho. Com certeza. E não é só na ramo da placa de vídeo, é o ramo da eletrônica, assim, em geral. Quem trabalha com notebook sofre, quem trabalha com qualquer ramo de eletrônica sabe. Alguns documentos a gente pega e tem alguma informação lá do nome... Escrito que é confidencial, o documento vem escrito, o nome da empresa e confidencial. Isso vem de vazamento. Então é bem complicado mesmo esse tipo de descoberta. Então dá um crédito pra rapaziada que os caras estão trabalhando hard. Apresenta o Pedro. Pra apresentar o cara que ficou mais famoso que eu nesse canal, ele saiu no vídeo lá que pegou 120 mil views. Ah, não. Não vou apresentar ninguém, não. Esse cara já tá... Esse cara já tá muito... Já tá muito famoso já. Agora é o Adriano Andrade. É impossível ver um vídeo desses e não dá like. Então, dê o like. Você aí, cara. É impossível, tá? A palavra tá feita ali. Dê o like aí. Inscreve no canal, se você não é inscrito. Se você é inscrito, sai e entra de novo, só pra falar de hoje. Valeu. Cria outra conta. Cria outra conta. E ativa as notificações. As notificações é importante pelo que eu falei. Se você pulou o vídeo e não viu o que eu falei, eu vou falar de novo aqui. Às vezes a gente tá transformando uma 1030 numa 3090 e você não tá sabendo, cara. Coloca aí o sininho aí. Continuando aqui a pergunta dele. É possível fazer uma RX 5500XT de 8GB se tornar de 10GB? Qual que é? 5500XT. É assim, pro básico que a gente tem de entendimento, não. A gente só consegue dobrar. Então, se uma placa é 4, ela vira 8. Se uma 8, ela vira 16. Eu sei. Se você for um pouco caber, se acompanha a gente, você vai falar, mas e a 3060 lá de 8GB? Vocês não fez exatamente isso? Fez uma... Vocês não fez a placa de 8 virar 16. Você fez uma 8 vira 12. É que ali foi meio que um... Dá pra falar um capamento da NVIDIA. Ela realmente quis aquela placa, ela conseguiu fazer. E a NVIDIA, ela consegue fazer qualquer coisa. Ela consegue fazer uma 3090 virar 1GB. Ela consegue, ela tem acesso a isso. A gente afirma isso porque já viu umas coisas meio esquisitas. 3090 de 4GB, um negócio bizarro. Via BIOS, cara. Os caras, via BIOS ali, os caras conseguem. Se eu fosse da NVIDIA, como vocês sabem, eu não sou, daria pra fazer. Mas assim, no nosso conhecimento mais básico, não consegue. O que a gente consegue é só dobrar, tá? Então, eventualmente, se a gente pegar uma 5500 XT e conseguir um Dual-Lay, que é o caso da X580, que o chinês aí fez pra 16GB, aí talvez a gente consegue. Então, agora é o Marcos Henrique, ele... Caracas, muito da hora esse resultado. Será que teria algum resultado mudando umas 5700 XT de 8GB para 16GB? Fiquei curioso. Então, qual que é o nome dele? Marcos Henrique. Marcos Henrique. Então, a gente tentou fazer isso. A proposta desse vídeo aqui que você tá assistindo era fazer isso, só que não rolou. Todo estudo que a gente tem de hexadecimal, de tudo, não conseguimos. Tá vendo? A gente não tem informação privilegiada. A gente fica batendo ali até conseguir. Só que assim, a gente vai mostrar mais ou menos... É a última pergunta? Ou tem mais alguma? Não, tem mais algumas. Tá, então, se você acompanha até o final, nada de pular até o final, hein? Fica aí. Ó, ó teu dedo coçando aí pra pular. Não é pra pular. No final do vídeo, a gente vai mostrar o que a gente fez, que era pra sair nesse vídeo, que não rolou. Agora, o Lincoln Santos, ele falou assim, ó. Fico pensando se seria possível fazer isso em um notebook. Tem um Dell G15 com uma 3060 de 6GB. E se existisse a possibilidade de deixar ela com 12GB, daria uma longevidade muito boa. Levando em conta o uso de VRAM que os jogos atuais estão pedidos. Só não faço ideia se em notebook o processo seria muito mais complexo, por ser o PC inteiro na mesma PCB. É, assim, a gente não fez. A gente já tem um estudo, a gente realmente viu que em notebook é possível. E vou até falar quem fez e eu vi fazendo, tá? Foi o Russo Vikion. Então, assim, embora a gente ficou muito conhecido, o canal deu um boom, assim, em termos de visualização. Quando saiu o resultado da 3070, que inclusive é o cara que tá aqui, que trouxe a placa sem ele, a gente não ia conseguir fazer o vídeo. Esse Russo foi o primeiro, tá? Eu sempre falei pra todo mundo. Esse Russo, ele lançou uma 2070, depois ele lançou uma 3070 16GB. E só que parece que nos testes dele a placa não foi legal. Só que a gente já conseguiu fazer a 3070 funcionar logo em seguida e não teve muito O problema é que a gente fez uma 2060 Super de 8GB pra 16GB. Então, toda a quebra de cabeça que a gente teve, toda a, assim, por que tá travando, por que tá piscando a tela e tudo, a gente foi resolvido naquela placa. Então, quando pegou a 3070 dele aqui, foi mais de boa. Então, afirmando aqui, dando os créditos pra quem realmente ouviu o primeiro a fazer. Foi o Vikion. Ele tem um canal no YouTube, é Russo. E foi ele que foi o primeiro a fazer. E ele fez em notebook. Então, sim, é possível. Agora vem a questão. Eu não sei até que ponto isso é seguro. Porque a placa do notebook, ela é fina. Então, vai variar de fabricante pra fabricante. A gente tem que dar bastante calor aí pra tirar os mods de memória. Então, tipo assim, todo tipo de mod. Se eu não falei isso, eu volto. Eu vou falar agora. Todo tipo de mod envolve risco. Às vezes, você vai mandar a placa pra ela fazer mod. A placa tá funcionando. E ela apresenta defeito. Dá um defeito no BGA. E não fica legal. E às vezes faz o BGA, queima o chip. Você perde a placa. Por quê? Possa ser que sua placa, ela tem um defeito de BGA ali. Só que a dilatação e a contração ali, na hora que a gente for fazer o rebalho, fazer qualquer tipo de calor na placa, possa ser que venha apresentar um defeito que a sua placa já tinha. Então, assim, a gente gosta de fazer modificação nessas coisas, quando o pessoal pede, em placas que já tá com defeito, que parou de funcionar. Porque ela não envolve todo aquele risco. Porque a gente já vai fazer o procedimento. Então, é mais fácil que faça numa placa aí que já tá morta, que assim, o que conseguir entre a sua é lucro. Agora, pegar uma placa funcionando pra fazer o mod, é assim, a gente faz nas nossas. Até aí, então, a gente não queimou nenhuma. Mas é sempre bom avisar aí que tem risco, tá? Agora, é o Virtual DJ. Falou assim, ó. Eu acho que foi no... Eu acho não, né? Foi naquele vídeo das 5600 que a gente fez. Tá, tá. Ele comentou assim. A gente fez a placa de 12 pra... A gente fez a placa de 6 pra 12. Só resumindo pra vocês. Tem uma 5600 T-Stay. Tava pensando justamente nisso em outro dia. Vocês pensam em fazer esse serviço em outras 5600? É, então. A gente comprou... Pega lá as memórias ali, ô Pedro. A gente comprou uma memória nova, porque viu que as memórias usadas não iam ficar muito legal pra fazer esse tipo de serviço. Aqui a gente já até utilizou algumas, ó. Tá no saquinho. E aqui, essa aqui tá fechada. Então, são 5 unidades. Cada unidade dessa nos custou quase 60 reais. Custou acho que 52 reais o negócio assim. São memórias novas, como eu falei. A gente testou, de primeira funcionou, não deu artefato, não deu nada. Você que quer fazer o mod, acredito que a gente já pode receber porque tem as memórias. Só que é limitado. Tipo, a gente comprou sem memória e já usamos umas 20 ali. Então, cada placa utiliza 8. A sua, no caso, vai utilizar 6. Vai utilizar 6. Então, pensa. De 80, tira 6, cai pra 74. Então, vai acabando. Só que entra aquilo que eu acabei de falar no passo anterior. Se a sua placa tá funcionando, você vai expor ela ao calor. Mais ou menos 230 graus ali. Possa ser que não dê nada, que é um sucesso. Como acontece aqui. Então, a gente não matou nenhuma. Mas assim, é sempre bom frisar. Possa ser que ela venha parar. Você tem que colocar isso em mente, tá? Porque aposta acontecer. É igual você envia algo pra manutenção. Só limpeza. E do nada o cara... A pessoa que mexeu fala, ó, parou de pegar. Do nada. E acontece, tá? Não é porque o cara foi menos profissional, mas... Acontece, tá, gente? A área da eletrônica... Você que já mexeu nas suas coisas, às vezes você abriu com todo o cuidado do mundo ali e do nada parou de funcionar. E aí você fala, pô, mas eu não sou técnico. Será que é por isso que parou? Às vezes não. Às vezes parou porque o fato de você desprender alguma coisa assim, principalmente solda BGA, é muito complicado. Porque eleva a pressão. Solda fria. Ele é o membro do PC, né? Tá funcionando, não mexe. É, e para. Desmonto o PC pra limpar, monta, não liga. Não liga mais. Só solda fria. A placa, às vezes, tá com solda fria e tá atorando lá. Você passa ali na cuba o troço. É, na cuba, na hora de limpar. Esquece. Então, tipo assim, a gente aqui tem um processo de reparo, tá? Vou falar um processo de reparo. Manda um texto assim, quem entrou em contato com nós sabe que é assim, que a gente explica. Sua placa é isso, tal, 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 tal. E no final, se ela piorar, tem problema? Aí a pessoa fala, não, não tem problema. E quando chega aqui, a gente analisa que é problema de solda BGA. Ou, por exemplo, vai uma placa que tá dando artefato. E a gente sabe que é solda BGA, fez os testes ali, não é memória, nada. A gente ainda avisa o dono da placa e fala de novo. Ó, confirmamos, é solda BGA. Vai pra BGA. Pode fazer, ela pode morrer. Aí a pessoa autoriza ou pede a placa de volta. Então a gente avisa duas vezes, evitado de cabeça, tá? E realmente, às vezes, tem casos que vai pro BGA e para. Porque tem todo um processo ali que, assim, a placa não foi feita pra ficar esquentando. Isso que a gente faz aí é um reparo, mas tem vezes que dá errado. Agora é o Devan FPS. É possível fazer umas RX 6700, 6750 XT virar 256 bits? Responde essa aí. Não é possível. Não é possível, chora. O que acontece? Essa placa aí, o chip dela, fisicamente, ele é projetado pra 192 bits. Ou seja, não tem como a gente injetar ali 64 bits dentro do silício do chip pra ele funcionar. Então, nesse chip não é possível, tá? A placa, todas as placas que saíram com esse chip aí da AMD, se vocês fazerem a busca em Tech Power App, vocês vão ver o chip em questão. Elas são limitadas a 192 bits. Porém, a gente já adiantou pra vocês que a gente tá fazendo mod. E aqui sim, a gente não conseguiu fazer o mod nas 5700 por enquanto, por hora. Porém, a gente vai mostrar aqui umas 5600. E aí a gente mais ou menos fez isso, beleza? Fica até o final aí que vocês vão dar uma olhada melhor. Ah, a bizarrice que aconteceu. E é isso então, esse é o final, vamos lá. Esse é o final, então já achei mais delongas, né? Então galera, esse vídeo aqui igual a gente falou, era pra ser um vídeo de mod, porém não deu muito certo, tá? Não deu muito certo, talvez por limitação nossa, talvez porque não dá, talvez porque a gente não estudou bastante. Enfim, mas vamos lá. A gente tava com... O Paulo comprou lá as memórias, né? A gente falou ali que ia tentar fazer o mod nas 5700 XT. A gente por hora não conseguimos, mas a gente caiu em outro limbo aqui, tá? A 5700 em questão é aquela ali, podem ver que ela deu uma pontuação ali no Superposition, mas daqui a pouco a gente vai pra lá, tá? Em resumo, soldamos as memórias, a placa não queria dar vídeo de jeito nenhum, fizemos um milhão de coisas. A placa teve um momento que até deu vídeo, porém em instalar drive dava tela preta. E aí beleza, não conseguimos mexer nela. Voltamos pra essa daqui, que é uma 5600, que a gente fez o vídeo lá, ela tava com 12GB. E aí caiu na teira, o que a gente vai fazer agora? Tentar liberar os canais que vêm desativados. Inclusive no outro vídeo a gente falamos, esses dois canais de memória vêm desativados por padrão da AMD, tá? A gente acredita aí que eles fazem corte ali, igual a NVIDIA também faz, tá? Pega um chip ali que não tá com os canais bons ou não tá propício pra ser uma 5700 XT, visto que a XT, a não XT e a 5600 XT utilizam o mesmo chip, tá? E aí eles fazem ali um ajuste de engenharia ali no chip, cortam esses canais e a placa começa a funcionar, tá? E aí qual que foi a maracutaia que a gente fez? Colocamos ali as memórias e fizemos um outro estudo, beleza? A gente vai ligar aqui a placa, pra vocês verem. Ela é original, né? Ela tá original, tá 6GB aqui, tá? Mas em resumo, ela não vai ler essas memórias de cima, tá? Então essa placa aqui, no momento, ela vai ler 192 bits, beleza? Vamos esperar aí ligar. E aí no caso 192 bits são esses 6 módulos, tá? Você vai fazer uma conta aí de 6 vezes 32, que vai cair no valor que a placa tá funcionando agora. Esperar aí, já abriu aí o Windows. Vou abrir aqui o TecPowerUp, o GPU-Z. Então beleza, ó. É, a gente deixou aqui uma BIOS original, tá? Ela tá reconhecendo então aí 6GB com 192 bits, beleza? Agora a gente vai reiniciar ela, vou trocar aqui na chave. E por hora, ele tem que reconhecer aí 256 bits. Vamos ver o que vai acontecer. Essa é a BIOS editada já. Essa é a que a gente editou. A gente não vai mostrar agora o estudo lá, igual a gente mostrou na outra, porque não tá concluído, né? Então quando a gente, de fato, concluir ali que talvez aquela funcionar, ou essa aqui... Vocês vão ver uns negocinhos aí, talvez se a gente conseguir resolver isso. Aí a gente mostra mais a fundo. O que a gente fez lá no Hexa pra ela funcionar. E, ó, vocês vão ver aí o problema que a gente tá enfrentando agora. Ó. E aí deu esse aterfato aí. E agora a gente tem duas possibilidades. Vou abrir o TecPowerUp de novo, o GPU-Z. E aí você tem a mágica aqui, ó. 256 bits, 16 giga, RX 5600 XT. A primeira do mundo. 5600. Aqui, é... Aqui no interno nosso, que não importa nem muito o giga nesse mod, e sim os bits. A gente pegou uma placa ali que vem com os canais de memórias cortados e desbloqueamos ele. A placa tá lendo ali as memórias. Não é um estudo que tá completo, mas vocês viram aí que a gente já tem um avanço. Agora, nessa situação, eu vou abrir aqui o fumar aqui rapidinho só pra vocês verem o que acontece. Então, vou abrir. E aí você que já começa a ver os aterfatos, beleza? É, isso entra que, assim, é realmente aproveitamento de chip. Provavelmente esse chip deu um defeito na fábrica, né? Aí eles cortaram... Cortou o canal. Esse canal aqui. Provavelmente foi muito defeito que deu na fábrica. Eles cortaram exatamente esse canal. Pra não jogar esse chip fora. E aí fazer mais ou menos o que a gente faz no reparo. Corta um canal pra não matar o chip e a placa continuar funcionando. Então, meio que eles inventaram uma placa com um problema aí. Isso é bastante comum. E aí a gente agora... A gente nos... Conforme a gente for trabalhando aqui. Qual que é a ideia que a gente tem? É ver se em todos os chips da gama 5600T vai acontecer esse aterfato. Porque, por mais que a AMD em algum momento rebaixou alguns chips pra serem essa placa, pode ser ali que alguns desses chips, elas rebaixaram justamente só pra mercado. Não rebaixaram porque o chip tinha defeito. E sim rebaixaram porque eles precisavam de chip 5600T. Igual o exemplo que o Paulo deu. Lançaram uma 2070 Super com o chip da 2080, beleza? E por que a gente também acha que é realmente esse chip com defeito? Porque a AMD... Assim, defeito de... De fábrica. Não defeito de defeito. Defeito que a AMD fez lá o que ela tem que fazer pra funcionar. Aproveitar a chip, beleza. Por que a gente acha que é o chip? Na RX 5700T que a gente tava fazendo, a gente teve lá todo o problema com a BIOS original dela, que tava com shader alto e etc. Porém, quando jogamos a BIOS da 5600T, a placa aceitou. Leu os bits, rodou Superposition, aumentou o giga, conseguimos tudo. Porém, a gente tem um upgrade, só que ao mesmo momento um downgrade, porque a gente acabou perdendo shaders da placa. Mas assim, é um estudo. E a gente já ficou satisfeito com o que a gente conseguiu fazer. Agora a gente vai abrir o PC pra mostrar. Vocês estão com uma 5700XT rebaixada pra 5600. E aqui sim a gente conseguiu utilizar ali de todos os testes. Vou abrir aqui o Fumark ROG. Vocês viram ali que eu fui rodar o Fumark ROG? Já dei um monte de aterfato. E aqui não. Olha só o GPU-Z. Vou lá abrir o GPU-Z, ó. 256-bit, 5600T, 16GB. Beleza? Por hora é isso, tá? A gente conseguiu aqui fazer uma 5600T, 256-bit, porém rebaixando ali o chip 5700. A gente ainda vai continuar estudo pra fazer realmente as 5.716GB. É, pra galera do Over, né? Isso aí é bom pra caramba, né? Porque às vezes o cara quer pegar o recorde da 5600XT, não dá pra ele entrar com uma 5700. Que daí ele já vai linkar ele em outra liga. Aí ele fazendo isso, que assim, a gente considera que sim, você tá roubando. Mas no Over, acho que tudo vale, né? É competição, não tem muito o que fazer. Não que eu ache justo, mas acontece. Então, assim, você vai lá com uma placa dessa, que na verdade é uma 5700XT, você rebaixa ela, deixa ela virar uma 5600, com 256-bits que dá total diferença aí. E aí no Over você consegue arregaçar. Então, o vídeo vai ficando por aqui. E na parte 2, a gente vai fazer um vídeo só comparando essa placa aqui com as demais placas ali que são compatíveis com ela ali, que a gente quer comparar pra ver se a gente de fato melhoramos uma placa ou é só balela. Isso aqui que a gente fez é só pela ciência mesmo e é isso. Fechou? Valeu? Valeu. Se inscreve aí e ativa o sininho. Tamo junto.